E aí galera, eu sou o Bruno, tô aqui com o Cassio e o Igor e hoje a gente vai falar de Graça Infinita. Chaproca! Então Graça Infinita foi um livro publicado em 96 pelo David Foster Wallace, que é um escritor americano que nasceu nos anos 60 e morreu em 2008. Ele se enfocou, ele teve problemas com depressão a vida toda. E esse livro é o livro mais conhecido dele e o livro pelo qual ele se tornou famoso no meio literário. É um livro grande, como dá pra ver, muito grande, são mais de mil páginas. É realmente um esforço hercúleo pra ler ele inteiro. Mas como a gente vai tentar mostrar, vale a pena. Não é só o tamanho dele que dificulta a leitura, porque ele tem vários elementos que são um pouco cordiais ao leitor, a gente pode falar assim. Porque tem várias palavras difíceis, ele desafia muitas regras da ficção, e ao mesmo tempo consegue manter o livro divertido. Isso que talvez seja a parte mais incrível do livro. O plus do livro. O plus, né? E como que ele consegue fazer isso? É estranho, vocês não acham? Eu lembro de ter visto uma entrevista dele, que ele comentou que muitos escritores que são muito virtuosos, muito versáteis, que fazem esse estilo de literatura densa, eles muitas vezes pecam em não construir uma história, não só interessante, mas atrativa. E eu acho que ele se vale de muitos elementos que não ficam só naquela coisa de uma descrição psicológica do próprio autor. Eu acho que ele cria um mundo, ele traz uma trama interessante que você fica inspirado para tentar descobrir os meandros. Mesmo que não vá dar uma explicação no final, você se interessa por todos esses elementos. O próprio filme que dá título ao livro, Graça Infinita, toda a questão política envolvida, toda a descrição da rotina dos vários lugares que aparecem no livro. Vamos contar um pouco da história, então? Vamos. O que é o Graça Infinita, né? Para começar. É um filme de um diretor obscuro, que fazia filmes artísticos e para um público muito seleto, e que é um filme que um grupo terrorista separatista canadense está atrás para usar como arma contra os Estados Unidos. Esse grupo, ele representa no livro a, digamos assim, a contracultura, a cultura americana do entretenimento de hoje, digamos assim, porque tem essa ironia, né? Que eles procuram o entretenimento para enfrentar o entretenimento, né? Mas esse grupo separatista canadense, na pele de um deles, que fica ao longo do livro dialogando com o outro, com um espião americano, que representa a cultura americana, ao longo do livro ele fica discutindo os dois, numa montanha, para tentar mostrar essa filosofia, a filosofia dos terroristas canadenses. Bom, vocês viram uma coisa muito diferente nessa filosofia? Vocês pensaram que é uma coisa muito... Conseguiram sentir que é uma contracultura? É, sim. Do Marathe. Tem aquela discussão que é uma discussão antiga do individualismo americano, do entretenimento, que é essa discussão entre o Marathe e o... É, Stipley. E o Stipley cai muito nisso, que é uma discussão interessante, né? Ele elabora bem, aí tem o vídeo, que é tipo uma elevação infinita dessa ideia do entretenimento, uma visão do próprio Davis Foster Wallace, que era um fanático por televisão, ele mesmo falou que não podia assistir televisão, então... Ele criou um entretenimento que ninguém consegue parar de assistir, né? É. E, bom, é interessante essa discussão, também não sei se seria a melhor abordagem dessa discussão filosófica do individualismo, que na literatura tem que fazer melhor, mas é interessante. Mas é legal que ele consegue terminar os capítulos numa... Digamos que num... Num problema filosófico, né? Porque o... Né? Os dois ficam dialogando, Marathe e o Stipley, daí eles chegam num problema e param o capítulo. Daí você, como leitor, fica pensando, né? É interessante. Ele faz isso muito bem, né? Faz isso muito bem. Não tem a ação no momento... E aí, esse diálogo mesmo, quando eu comecei a ler o livro, eu achava que eles estavam se encontrando várias vezes, depois que eu fui perceber que era só o mesmo diálogo. Porque ele joga ao longo das mil páginas, parece que é um diálogo muito longo, né? Ele escreve o diálogo estritamente. Eu acho que a questão central do livro é entretenimento. Entretenimento, né? Com certeza. Tudo gira em torno dessa ideia. Eu discordo. Pra mim, a questão central do livro é vício. Vício é, também. Vício. Entretenimento é uma das figuras desse vício. Tem gente que é viciada em álcool, em drogas, em sexo, em sucesso, em conhecimento. É, isso é importante. Todos os personagens do livro são viciados em alguma coisa, praticamente. Tem algum tipo de obsessão. É, como todos os seres humanos. Mas eu acho, na minha opinião, o vício, como ele é apresentado, ele tá inserido na categoria de entretenimento. Os atletas profissionais, né? Que ele disseca o estilo de vida e a mentalidade de um atleta profissional muito bem, também. É. Eu até diria que é estar inserido no capitalismo de ponta. Sabe? Digamos assim. Tipo assim, dos Estados Unidos. Por quê? Porque no livro tem, são duas instituições principais, né? Que é a escola de tênis, que vários estudantes de ensino médio jogam tênis que nem animais, assim, o dia inteiro. É uma fábrica de Roger Federer e o Mark Jokowitz e o Rafael Osmar. Serena Williams. Serena Williams. Poxa, é uma fábrica. E tem essa academia e tem a clínica de reabilitação em Enfield. E dá pra ver que são duas instituições voltadas, assim, pra, tipo, tentar trazer a máxima eficiência do que elas querem pras pessoas que estão lá, né? Porque as pessoas da reabilitação são viciadas em reabilitação. São. Que é o problema do... É uma loucura. É a crítica que ele faz ao AA, né? Aos 12 passos. Acho que o livro inteiro permeia isso. Você trocar um vício por outro vício, né? Um vício no AA. E tá lá o tempo inteiro, fazendo força. E o Don Gatelyn é praticamente isso, né? A função dele no livro. É o meu personagem preferido do livro. Don Gatelyn? De longe, assim. E o seu nome? Eu tive muita empatia com ele. Eu acho que os meus personagens favoritos são o Michael Pemulis e a Joelle. Joelle Van Dyne. A Madame Psicose, é. Ah, é? É, ela é bem interessante também. São massas. Eu gosto do Pemulis também. Eu acho que aquela sacada do véu... Do véu da... Foi a coisa que mais estourou minha cabeça. Esse conceito da Madame Psicose, dela usar o véu. E de não ficar muito bem explicado no decorrer do livro, pelo menos pra mim, se ela era realmente desfigurada ou se ela era, como ela diz em um momento, é tão bonita que é como se ela fosse desfigurada. Eu acho que é como se as duas coisas não fizessem diferença. As cenas são descritas nos mínimos detalhes das texturas e um inseto saindo de um buraco e entrando de volta num buraco. É, ele tem que ter um pós-realismo, né? É tão realista, tão realista que é irreal. É bastante irreal em alguns momentos. Isso que eu ia falar. Por que que não é chato, eu diria, essas partes? Porque tem um fundo absurdo sempre, né? Sim, sim. É onde são detalhes de, por exemplo, tem uma cena que o Raul descreve a sala, o escritório, do administrador da escola. Ele começa a falar, os seguintes objetos na sala eram azuis. De repente tudo é azul na sala, né? Que é uma coisa surreal, assim, tipo... É interessante esse detalhismo excesso porque é absurdo e é engraçado, né? O livro joga muito com essa questão de coisas excessivamente engraçadas e falsas e ao mesmo tempo outra coisa, né? Como os hamsters, né? Ele escreve a matilha de... Ah, os hamsters. Os hamsters. A matilha de hamsters, né? Há uma matilha de hamsters selvagens varrendo o deserto. Não se sabe se é. Não se sabe se é. É um boato, é um rodo. Pra mim é. Pra mim tem. Sim. Se eu, se não tiver, nem era pra eu estar aqui sentado. Você quer achar o Grande Bebê também? Não, o Grande Bebê é tudo bem. Não se sabe se é selvagem, velho. Tem que ter, né? É. Mas eu acho que a prosa dele ajuda isso também a deixar menos chato. Porque apesar de ser muito densa, muito extensa, muito detalhista, ela é muito concreta. É, certamente. Isso é muito bom. Porque você, apesar de as frases às vezes ocuparem dez linhas, você não perde de vista o que tá acontecendo. Não fica muito abstrato nunca. E, então, é meio que compensa o excesso de... a verbosidade, né? É, o livro tem uma coisa que eu acho que todo livro bom tem, né? Ele tem muitas temáticas, né? Isso é muito bom. Que vão se repetindo ao longo do livro. Isso é muito bom. E o infinito do título é o... eu acho que ele permeia o livro inteiro. É. Ou seja, nessa descrição obsessiva dele, parece que ele quer falar de todas as coisas que existem no mundo. Não existe nenhum aspecto da realidade que ele não tem que tratar em um certo momento. É. Tanto para os pontos de vista, as inscrições infinitas, as drogas, que ele parece que ele passou a vida inteira dele procurando drogas pra falar sobre elas. E às vezes ele faz duas coisas ao mesmo tempo, como no caso do hamster, né? Ao mesmo tempo que é uma coisa, digamos, é uma cena de terror. Era pra ser algo de terror, porque os hamsters são do tamanho de fuscas, eles falam, ele fala assim, é, a matilha, they mean business, né? Não sei como é que é em português. Eles levam a coisa a sério, né? Levam a coisa a sério. Mas ao mesmo tempo são hamsters, né? Você fica pensando, ah, bicho fofinho, né? Que tirou fera. Como assim? Como assim, né? Sim. Se a gente pudesse dizer um personagem principal... Ele e o Don Gately. É, ele... É, o Hal e o Don Gately, que é o funcionário residente da casa de recuperação. Que é o ex-viciado, o ex-drogado, o alcoólatra e viciado em comprimidos opiáceos. Que, bom, ex-bandido, ele tá metido com toda a história. A história sempre sem tremer, né? Não tem um personagem que não tem uma relação com o outro, né? Sempre, é. Sempre, o tempo inteiro. É uma coisa que ele faz muito bem e é incrível, né? O esforço intelectual do cara escrever um livro de mil páginas e conseguir levar... Todas as histórias se conectarem daquela forma, sem ficar bizarro, né? Tem suas bizarras, mas são propositais. Sim. É, realmente impressionante. O livro passa uma sensação de controle muito grande. Parece que ele tá controlando todos os aspectos, por mais extensos e bizarros e descontrolados que eles sejam na forma... A impressão que dá é que é um livro completamente controlado, que ele teve as rédeas de cada um dos elementos. Seja da trama, da narrativa. E aí eu percebi, pelo menos pra mim, esse foi o impacto do livro, no fim. Que ele é uma grande piada sem graça, assim. No começo tem graça, mas depois no final você já vê que não tem graça. Não é engraçado. Ele não fez o livro pra ser engraçado. Vai virando aquela coisa assim, aquele sorriso que fica na cara só porque ficou mesmo, por inércia. Porque o fim é duro e pesado. Não sei. Esse tipo de literatura me agrada. É, porque eu escrevi um clássico, né? É, é um clássico. Ah, meu escritor não foi escrita há 20 anos atrás, mas eu não sei. É, eu acho que ele tá na lista de 10 maiores romances. Ao quê? Ao fácil. Ao quê por trás. E não só em termos de qualidade de entretenimento, qualidade literária, mas também pela sua questão bobardista também, porque ele inovou muito. Sim. Fácil dependendo de quem lê, né? Tem gente que tem listas mais clássicas ou não, mas de qualquer forma, se você for falar de um clássico do século XX, literário, esse livro tem que ser falado. Eu acho que pra nossa geração, que nasceu meio que junto com a internet, é um livro que faz muito sentido, porque eu acho que a gente tá muito acostumado ao excesso de informações. Sim. E, tipo, trocar o foco da atenção muito rápido. E o livro é meio que isso também, é um quebra-cabeça de efeitos do que tá acontecendo na história. Vai mudando muito rápido, surpreendendo. E eu acho que pra gente que nasceu com a internet, o livro se encaixa muito bem com a maneira que a gente aprendeu a viver com as coisas, com as informações. Com certeza. Eu acho que é difícil você encontrar um livro desse calibre, dessa magnitude, que tenha um diálogo tão bom com as pessoas contemporâneas. Esse mundo de excesso de informação. Com certeza. Você encontra livros desse calibre que se referem a... Muitos que se referem a questões humanas inversais, abstratas, e que transcendem a época que eles foram escritos. Sim, os clássicos, né? Com certeza. Mas uma das coisas que chamam a atenção desse é o quão contemporâneo... Ele até tem uma coisa meio nerd sobre ele. Tem, com certeza. Bastante. Tem bastante. Ele é pós-contemporâneo, né? Pois é. É a síntese do pós-contemporâneo. Primeiro, as duas palavras do livro é ano feliz, em caixa alta. Você não faz a melhor ideia do que seja aquilo. E é até interessante que eu achei que tinha a ver com a situação emocional de alguém, de alguns personagens. E não é. Então, na verdade, é uma questão... Como o livro é no futuro distópico, na verdade, os anos são subsidiados por empresas. É o megacapitalismo, digamos assim. E o livro, ele consegue muito bem fazer o leitor viver a história e aprender sobre a história de maneira que não seja desgastante, como a gente chama de infodump, muitas vezes. Ele não vai descendo informação para inteirar o leitor sobre o que está acontecendo. Ele faz isso de maneira vívida. Para finalizar, a gente vai... Cada um lê uma frase aqui do livro, que a gente gosta bastante. E vamos aí. Cássio, sua frase. Bom, minha frase faz parte de uma mulher deprimida descrevendo para um médico a sensação de como é estar deprimido. Mas imagine se você sentisse isso por tudo, por dentro, no seu corpo inteiro. Tipo, cada celulazinha e cada átomo ou neurônio, ou sei lá o quê, tão enjoado que queria vomitar, mas não podia. E você se sentindo assim o tempo todo. E você tem certeza, você não tem a menor dúvida de que a sensação não vai passar nunca. E que você vai passar o resto da sua vida se sentindo desse jeito. A minha é de uma sessão logo no começo do livro, que é o Ken Nerderd, está em casa. Esse nome, né? Ken Nerderd. É, Ederd. Nerderd. É, Ken Nerderd. Ele está em casa, ele é um viciado de maconha. Ele faz todo um esquema lá para tentar largar a droga. E aí ele reflete, né? A droga era uma coisa assustadora. Ele tinha medo. Não que tivesse medo da droga. É que fumar deixava ele com medo de tudo. Fazia tempo que aquilo não era mais um relaxamento, ou um alívio, ou uma diversão. Essa rotina circular, das drogas, da droga, do vício dele, se já de sair da tua afiação básica está em ordem, pode funcionar surpreendente bem durante toda a adolescência e às vezes até os vinte e poucos anos, antes de começar a te puxar a perna. A minha frase é do início de um capítulo chamado Outono, Anos dos Laticínios do Coração da América. E começa assim o capítulo. Viciados em drogas que são levados ao crime para financiar o vício em drogas normalmente não se inclinam para a eternidade violenta. A violência demanda tipos de energia super diferentes. E a maioria dos viciados em drogas gosta de gastar sua energia não nos seus crimes profissionais, mas no que seus crimes profissionais permitem que eles comprem. Ele faz muito essa sociologia de, digamos, sociologia de livro e, bom, ele encaixa muito bem. Eu acho que as três frases que a gente falou mostram que o cara, se ele não entendia bem, pelo menos ele simulava entender bem do que ele estava escrevendo e consegue transportar o leitor para aquele mundo de forma supra-humana. É isso aí, então, lê essa porra. Lê essa porra, lê essa porra, lê essa porra. Que vale a pena demais, sem noção. Lê essa porra. É isso aí, valeu. Valeu, até a próxima. Valeu.